Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Silvano Salles encontrou o Rodriguinho pela primeira vez após ele falar dele lá no Big Brother Brasil e esse foi o clima entre eles. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente ser bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, se você acompanha o meio do Arrocha, o meio das redes sociais sabe muito bem que o Big Brother deste ano está dando o que falar. E um dos participantes que vem chamando bastante atenção é o baiano Davi. E o que acontece? Davi é muito fã do Arrocha, principalmente de Pablo, Nádio Sãoferinha e Silvano Salles. E quando o Rodriguinho estava ainda participando do Big Brother Brasil Davi queria que Silvano Salles cantasse lá no Big Brother Brasil. Foi aí que o Rodriguinho meio que desmereceu Silvano Salles falando quem é Silvano Salles. E aí, claro, o público do Arrocha não gostou das falas do mesmo. Inclusive, Silvano Salles de lá para cá pegou milhares de seguidores após essa polêmica. Para você ter noção de como isso repercutiu, em apenas um vídeo que eu postei lá no Instagram pegou mais de 6 milhões de visualizações, se eu não me engano bem, nesse presente momento. Mas enfim, rapaziada, o que acontece? Nesse último fim de semana, mais precisamente no último sábado 30 em São Paulo, Rodriguinho acabou se encontrando ali com Silvano Salles. Inclusive, Rodriguinho pediu até desculpa a Silvano Salles. Nesse sábado também, eu fiz uma entrevista com Silvano Salles e perguntei após o encontro como é que estava a relação entre os dois. E Silvano Salles acabou aí respondendo. Mas enfim, primeiramente eu vou mostrar para vocês o encontro deles dois. Silvano Salles Eu acho que, nada mais acaso, eles já sabem que isso é uma volta da gente se conhecer, né? Mas, eu soube, 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 soube. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Chegaram pra minha mãe É boa, vai dar um concurso, né? Ah, era só por isso Eu não tenho assim, a gente tem uma geração Eu te falava Só que é internacional que você fala em tudo Incrível Não sei, mas essas coisas A gente vai gravar o jogo Por favor Vamos dar, vamos peço a resposta positiva pra galera Vocês vão anunciar de onde, entendeu? Bem misturado Pode colocar a minha foto Pois é, rapaziada Como vocês viram ali, o encontro dos dois O que supostamente parece Ou como nós podemos ver ali Nas imagens, estava um clima Muito agradável, inclusive Como vocês viram ali, Silvano Salles Falando que suou positivamente Pra sua carreira, ou seja, sua carreira Ficou mais em evidência, e como eu falei pra vocês No último sábado também, eu entrevistei Silvano Salles e acabei Fazendo essa pergunta sobre O encontro deles dois Eu gostaria de começar essa entrevista Falando sobre o encontro seu Com o de Rodriguinho Que aconteceu neste sábado, velho Verdade Parou, na verdade Parou o mundo Parou o Brasil Parou o mundo É... O meu celular travou Tá travando ali, né? É um dos assuntos mais comentados Na internet É um dos assuntos mais comentados É várias mensagens É vários compartilhamentos É... O que você postou mesmo O vídeo que você postou No... No seu Instagram A galera... Várias pessoas comentando O em peso mesmo Inclusive eu tava até falando Manda um abraço A meu parceiro Kardec Né? Grande compositor Da música Olhou... Virou... Entrou... Na minha... Doblou... Ele... Silvano... Rapaz... 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 Não teve briga, né? Não teve nem briga, né? Não teve nem briga, né? Foi... A forma que ele falou Que as pessoas, né? Meus fãs Interpretaram mal Mas foi o que ele falou Não, Silvano O que eu falei assim Não foi nada... É... Demais Foi o que a pessoa... As pessoas que... Teve essa imaginação Mas... É... A gente... Geralmente a gente fica lá dentro Fica preso É... Né? Dias e dias A gente fica... É... Fala coisa com coisa Mas... Pô, velho... Parabéns aí pelo seu trabalho Parabéns pelo seu sucesso Aí... Ele ainda brincou assim Rapaz... Você não tem noção Quantas pessoas me xingaram No Instagram No direct Mas aquilo ali foi... Foi bom pra você também, né, Silvano? Foi... Eu cheguei pra ele e falei Pô, Rodrigão... Assim... Eu acho que... É... É... Nada é por acaso... Acho que... As coisas acontecem naturalmente E quem sabe Se você não tivesse... Feito aquele comentário lá no reality A gente nem poderia estar se encontrando agora Se conhecendo E... Aí peguei... Fui sincero pra ele Eu falei, ó... O que você falou lá, velho... Eu queria assim... Deixar bem claro que... É... Foi... Foi algo que... Que... Como é? Que soou... Positivamente na minha carreira Na minha trajetória Entendeu? Aproveitar... Agradecer a você... Agradecer a todos os fãs... Né... Que me... Que tem... Mandaram... Bastante mensagem... Que tem... Pois é, rapaziada... Como vocês viram aí... Silvano Salles... Falando que está tudo bem entre eles... Ainda bem que Silvano Salles... Teve essa maturidade... Mas e vocês... O que acharam aí... Desse encontro de Rodriguinho... Com Silvano Salles? Deixe aqui embaixo... Nos comentários... Enfim, rapaziada... Esse foi o vídeo de hoje... Muito obrigado por você... Antes de ter aqui... Espero vocês no próximo... Um abraço... E até qualquer momento...